Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um monte para lunetas de 20 ou de 35mm Ele é emigrate rápido, acompanha apenas uma unidade por caixinha, ou seja, para quem precisar de duas unidades vai ter que comprar separado Esse é só bem assim Bom, você vai precisar de duas chaves Allen, uma chave Allen menor para você soltar aqui em cima, são seis parafusos, três em cada lado E ele é bem resistente, é todo em metal, não tem nada de plástico, ele é todo em metal, deve ser alumínio de boa qualidade pelo que eu vi Tem este anel de plástico aqui, é a única coisa que tem, mas por que esse anel aqui é de plástico? Porque esse anel vai prender a luneta se a luneta for de 25mm, ou mesmo um laser, uma lanterna, por 25mm Então é plástico para que a molde se deforma, para não ficar bem preso, ok? Para retirar essa luneta de 30mm, basta você soltar aqui e tirar esse anel de plástico, que é em duas partes Para colocar uma luneta de 30mm O perfil dele é médio, tá? De aproximadamente 2,5cm de altura Então serve em lunetas com objetivo até de 40mm, tá? 50mm eu não garanto, porque vai ficar encostar no fuzil, na arma, ou na cabine de ar comprimido Não vai dar muito certo não, então estão sendo no máximo 40mm aqui De engate rápido, eu não sei a função dessa parte aqui, eu vi que ele sai, tem uma molinha aqui dentro Realmente eu não sei a finalidade, porque não tem nada aquele molho aqui Mas se alguém souber, pode falar, ok? Aqui embaixo tem dois parafusos Allen, você pode soltar, separar essa parte da outra Ok? Você pode separar, olha É muito fácil de retirar Ó, separou Ok? Vamos colocar novamente Isso aqui é apenas uma demonstração Até não sei porque alguém vai retirar isso da parte de cima, deu no anel, né? Mas Está aqui a finalidade desses dois parafusos é soltar Ok? Aqui nesse caso ele está aberto, o trilho dele é de 20mm, está aberto aqui E tem esse stop monte aqui, ok? Esse stop monte aqui Então se o trilho for picatinho, com aquelas várias ranhuras, ele vai servir Se não for, não serve, não adianta, tá? Não vai servir Ele trava sozinho Está aqui, está aberto Se você fizer assim, ele trava Travou Não abre, ok? Não abre Essa folga é normal Todos os outros que eu peguei na mão é normal Mas ele está travado, ele não vai abrir mais Caso ainda fique folgado no trilho Você pode apertar aqui com a chave de fenda, tá? Não tem problema algum Para abrir, você vai ter que apertar essa travinha aqui, ó Porque ele não abre, está vendo? Não abre Se apertou essa travinha, ele abre Então está aí, pessoal Um monte de engate rápido, tá? Ela serve tanto para letras de 25mm quanto para 30mm Espero que tenha gostado Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau